E te muda a catucada e a menina tão gostando Quem eu pensei que não dava, hoje em dia tá sentando E te muda a catucada e a menina tão gostando Quem eu pensei que não dava, hoje em dia já tá dando Joga essa rabo, joga essa rabo, joga essa rabo, joga essa rabo Joga o cabelão pra trás, bosta aqui tu é safado Joga essa rabo, joga essa rabo, joga essa rabo, joga essa rabo Joga o cabelão pra trás, bosta aqui tu é safado Ela espera o cês vai dormir, pra vir me mandar mensagem Fala, Silva vem agora a vida, antes que fica tarde Eu não sou boba, já bata milhão, pra casa dela eu vou no pinote Vou aproveitar que os peita do minu e vou jogar no bigode Nois fode enquanto eles dormem, enquanto eles dormem, nós fode Nois fode enquanto eles dormem, enquanto eles dormem, nós fode E te muda a catucada e a menina tão gostando Quem eu pensei que não dava, hoje em dia já tá dando E te muda a catucada e a menina tão gostando Quem eu pensei que não dava, hoje em dia já tá dando Joga essa rabo, joga essa rabo, joga essa rabo, joga essa rabo Joga o cabelão pra trás, bosta aqui tu é safado Ela espera o cês vai dormir, pra vir me mandar mensagem Fala, Silva vem agora a vida, antes que fica tarde Eu não sou boba, já bata milhão, pra casa dela eu vou no pinote Vou aproveitar que os peita do minu e vou jogar no bigode Nois fode enquanto eles dormem, enquanto eles dormem, nós fode Com vocês, DJ Alimenta, o mais brabo de curapa De curapa Não tem jeito É na funk do momento, bota, bota pra bombar